As incertezas e os problemas causados pelo clima influenciaram os preços dos produtos agrícolas negociados nas bolsas em abril. Sete entre as oito principais commodities agrícolas negociadas pelo Brasil no mercado externo tiveram preços médios mais altos em relação a março nas bolsas de Chicago e de Nova York. Foi o terceiro mês consecutivo de valorizações generalizadas para esses produtos. Na bolsa de Chicago, o destaque ficou para a soja, que encerrou abril com cotação média de mais de 4% superior em relação a março. Apesar da tendência de ampliação da área plantada com grão nos Estados Unidos na safra 2014-2015, pesou para alta o nível historicamente baixo dos estoques americanos. No caso do milho, o atraso da semeadura nos Estados Unidos e a previsão de queda de área plantada no país deram impulso ao aumento de cerca de 4% na cotação média do cereal em Chicago no mês passado. O trigo subiu mais de 1%. Para os produtos agrícolas negociados em Nova York, o peso do clima foi ainda maior. Além da seca em algumas regiões brasileiras, o fenômeno climático El Nino poderá aparecer, alterando o regime de chuvas em diversas regiões do mundo, além de prejudicar a produção de cacau na África e também de açúcar e café no Brasil e importantes países produtores. O café fechou o mês passado com cotação média 5% maior na comparação com março, mas desde o início do ano acumula a valorização de 82% diante das incertezas sobre a quebra da safra brasileira causada pela seca e pelas altas temperaturas registradas este ano. Já o cacau teve uma ligeira alta. Apenas o açúcar, que vinha em alta em função dos efeitos da seca no centro-sul do Brasil, devolveu ganhos e registrou recuo de cerca de 1% no mês passado. O suco de laranja subiu 5% diante dos reflexos da pequena safra de laranja na Flórida.